Os Irmãos do Piauí Quando acordei, lembrei do seu nome Sozinho no quarto, tô sempre chorando Sozinho no quarto, tô sempre chorando Você é a estrela que brilha no céu Escreve seu nome num pedaço de papel Escreve seu nome num pedaço de papel Alô, Pajacito, em Conceição 2 Alô, Jaro, lá em São Paulo Um abraço dos irmãos do Brasil O tempo passa, não dá pra esquecer Tudo que faço, só me faz lembrar você Tudo que faço, só me faz lembrar você Saudade faz, saudade vem Diz que homem não chora Jorei por você, meu bem Diz que homem não chora Jorei por você, meu bem Pequeno supermercado em São Raimundo Monato Em Anísio de Abreu e Bonfim do Piauí Em nome de Raimundo Pindaíba Apoiando os irmãos do Piauí Saudade faz, saudade vem Diz que homem não chora Jorei por você, meu bem Jorei por você, meu bem Diz que homem não chora Jorei por você, meu bem Quando acordei Lembrei do seu nome Sozinho no quarto Tô sempre chorando Sozinho no quarto Tô sempre chorando Eu quero agradecer aos fãs E a equipe dos irmãos do Piauí Filmar Produções e Eventos Os Irmãos do Piauí Mercadinho e distribuidora De bebida em geral O nosso amigo creche em Recreios do Bonfim do Piauí Pequeno supermercado em São Raimundo Monato E Anísio de Abreu e Bonfim do Piauí Em nome de Raimundo Pindaíba Apoiando os irmãos do Piauí Pode bater na porta, está em nada Às onze horas da noite Eu vou abrir a porta Você vai entrar pra gente namorar Pode bater na porta, está em nada Às onze horas da noite Eu vou abrir a porta Você vai entrar pra gente namorar E você me quer e eu te quero também Então vem, meu bem E você me quer e eu te quero também Então vem, meu bem E você me quer e eu te quero também Então vem, meu bem E você me quer e eu te quero também Então vem, meu bem Lá em um alô Paraíndia do Brasil Lá em Piracicaba Interno de São Paulo Um abraço dos irmãos do Piauí Pode bater na porta, está em nada Às onze horas da noite Eu vou abrir a porta, está em nada Eu vou abrir a porta, está em nada Eu vou abrir a porta, está em nada Pode bater na porta, está em nada Então vem, meu bem Se você me quer e eu te quero também Então vem, meu bem Se você me quer e eu te quero também Então vem, meu bem E o mar, produções e eventos É show Um abraço dos irmãos do Piauí Os irmãos do Piauí Os caras do Piauí Eu vou tomar uma atitude Eu posso até me arrepender Eu vou pegar o que é meu Eu decidi deixar você Eu posso até não ser feliz com outra Talvez viver nas ilusões O que eu não posso é fingir Que entre nós está tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas traições O que eu não posso é fingir Que entre nós está tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas traições Não vou tocar mais o seu corpo Nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor A dor um dia vai passar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Tem que não vou suportar Mas vou levando as minhas roupas E prometo não voltar Alô, professor Renato Lá em Bonfim do Piauí Pequeno supermercado Talvez viver O que eu não posso é fingir Que entre nós está tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo E aceitar sorrindo As suas traições E aceitar sorrindo Eu vou suportar Mas vou levando as minhas roupas E prometo não voltar Filmar Produções e eventos Alô, Edmilson Da Moto Santos Da Lagoa dos Turrões Vazia Branca Um abraço dos irmãos do Piauí Os caras do chapéu Bate meu chapéu empoeirado Na fivela eu tenho um trato Hoje eu tô com a boy O máximo A bota de bolo De avestruz Maridão e um high looks O piseiro vai ser embalsado Hoje eu matou a saudade da prima Figa pra dentro Cerveja pra cima E namorando eu não prestava Solteiro e liso ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Aparigueiro da roça Minhas mãos recalejadas E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Aparigueiro da roça Pequeno supermercado Em São Raimundo Nonato Em Anísio de Abreu E Bonfim do Piauí Em nome de Raimundo Pindaíba Apoiando os irmãos do Piauí Bati meu chapéu empoeirado Na fivela eu dou um trato Hoje eu tô com a boy O máximo A bota de couro De avestruz Maridão e um high looks O piseiro vai ser embalsado Hoje eu mato a saudade das primas Briga pra dentro Cerveja pra cima E namorando eu não prestava Solteiro e liso ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Aparigueiro da roça Minhas mãos é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Aparigueiro da roça Filmar Produções e eventos Filmar Produções e eventos A nossa amiga Sandra Lá em Campo Alegre Lourdes Bahia Um abraço dos irmãos do Piauí Dos irmãos do Piauí Foi só uma noite e nada mais Era só fazer uma transa mais Mas não foi assim como eu pensei E de repente um vinho, um clima bom Um toque de carinho aquele som Sem perceber aos poucos me entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca trazei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba a paz e invade o coração da gente Assim da noite pro dia um sentimento por alguém O que que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez acontecer com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto Sem ninguém É... 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 Pequeno supermercado em Sorrego no Nonato Em Anísio de Abreu e Bonfim do Piauí Em nome de Raimundo Pindaíba Apoiando os irmãos do Piauí Os irmãos do Piauí, os caras do chanel Em um tempo apagou das lembranças Aqueles momentos do nosso amor Até hoje não consigo entender Porque o destino nos separou Nosso amor era lindo demais Ficaram as marcas do meu coração Pedi tudo pra esquecer esse amor E nada valeu, foi tudo em vão O nosso amor Só restou saudade Somente lembranças E recordação Nunca pensei Tô ver por uma paixão Viver no mundo assim Abraçado a solidão E dinei o que faz Nem o tempo apagou da lembrança Aqueles momentos do nosso amor Até hoje não consigo entender Por que o destino nos separou Nosso amor era lindo demais Ficaram as marcas no meu coração Pedi tudo pra esquecer esse amor E nada valeu, foi tudo em vão O nosso amor só restou saudades Somente lembranças e recordação Nunca pensei Sofrer por uma paixão Viver num mundo assim Abraçado a solidão Do nosso amor só restou saudades Somente lembranças e recordação Nunca pensei Sofrer por uma paixão Viver num mundo assim Abraçado a solidão Filmar produções e eventos Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri O alôzão do nosso amigo Zé Antônio da X-Bet Brasil Um abraço dos irmãos do Piauí Os irmãos do Piauí, os caras do chatel As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora A carta que eu escrevi, ela não respondeu A mensagem que eu mandei pra ela, ela afagou Eu telefono e ela não atende quando sabe que sou eu No bar da esquina vou afogar a minha dor Vou beber pinga pra acalmar o meu coração No bar da esquina vou afogar a minha dor Oh bebê pinga pra acalmar o meu coração Alô Jacinto, o verdurão da hora Um abraço dos irmãos do Piauí Alô negra, essa é pra vocês As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora A carta que eu escrevi, ela não respondeu A mensagem que eu mandei pra ela, ela afagou Eu telefono e ela não atende quando sabe que sou eu No bar da esquina No bar da esquina vou afogar a minha dor Vou beber pinga pra acalmar o meu coração No bar da esquina vou afogar a minha dor Vou beber pinga pra acalmar o meu coração Filmar produções e eventos Alô Adilho, lá em Serrana, São Paulo Um abraço dos irmãos do Piauí Dos irmãos do Piauí Melhor não dizer nada enquanto pensa O que vai fazer da vida, pode ser que você pegue O caminho sem saída e não tenha outro jeito A não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Esmanchar os seus cabelos, madrugada vento frio Vai ser outro pesadelo quando você se olhar E se encontrar sem mim Se a gente fica longe um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quanto apaga a luz O escuro da cidade faz a gente tropeçar nas pedras Estão pelas ruas Por isso pare e pense e dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doeu em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Por isso pare e pense e dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doeu em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim A minha vida É show Alô, Nesília Lá em São Raimundo, no Nato Com o abraço dos irmãos do Piauí Os irmãos do Piauí Os caras do chapéu Pedi pra você Pedi pra você Uma chance Você negou E clorei aos seus pés Pra ficar Você não ficou E trocou por outro qualquer E não quis nem saber Eu fiquei quase louco Eu fiquei quase louco Sofrendo Pensando em você E o tempo foi passando O cara te abandonou Enquanto ele te usava Eu sozinho chorava Eu sozinho chorava Pelo seu amor Enquanto ele te usava Eu sozinho chorava Pelo seu amor Agora você tá colhendo O mal que plantou Sofrendo sozinho Não tem mais valor Ninguém vai te amar O quanto eu te amei É pra você aprender A dar valor ao que tem Nunca mais brincar Com sentimento de alguém Esqueça que um dia Eu tanto te amei O tempo foi passando O cara te abandonou Enquanto ele te usava Eu sozinho chorava Pelo seu amor Enquanto ele te usava Eu sozinho chorava Pelo seu amor Agora você tá colhendo O mal que plantou Sofrendo sozinho Não tem mais valor Ninguém vai te amar O quanto eu te amei É pra você aprender A dar valor ao que tem Nunca mais brincar Com sentimentos de alguém Esqueça que um dia Eu tanto te amei 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 Lá em Brasília Lá em Brasília Um abraço Dos irmãos do Piauí Dos irmãos do Piauí Os meus olhos vermelhos Sem lágrimas Não conseguem parar de chorar O meu peito O meu peito ferido em soluços Tá pedindo pra você voltar Tô vivendo sem rumo na vida Tô chorando de tristeza e dor Eu preciso fugir de mim mesmo Pra tentar esquecer esse amor Mas o que acontece comigo É que eu não sei viver sem você Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver É com muito prazer Que eu convido minha amiga Thaynara hoje Pra fazer essa comigo O prazer é todo meu Cantar com os irmãos do Piauí Tô morrendo de saudade e suar Sua ausência machuca demais Só eu mesma chorando é silêncio Sei a falta que você me faz Tô vivendo sem rumo na vida Tô chorando de tristeza e dor Eu preciso fugir de mim mesma Pra tentar esquecer esse amor Mas o que acontece comigo É que eu não sei viver sem você Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Valê meu amigo Adinei Desejo muito sucesso a vocês O balanço dos irmãos do Piauí Alô Pereirão Alô Pereirão O meu pobre coração O meu pobre coração Quem nunca sentiu isso um dia Não sabe o que é paixão Não sabe o que é paixão A falta da mulher amada A solidão apavora Não devo, não devo negar É por isso que eu choro Não devo, não devo negar É por isso que eu choro Bateu a saudade no peito Doeu, eu choro Doeu, eu choro e não teve jeito Bateu a saudade no peito Doeu, eu choro e não teve jeito Alô Jura Moto Taxo Em São Raimundo Nonato Um abraço dos irmãos do Piauí Um dia falei pros amigos Que jamais iria chorar Eu não correria um risco De um dia me apaixonar Eu sinto o que eu falei Foi tudo da boca da fora Estou amando demais Chorando porque foi embora Estou amando demais Chorando porque foi embora Bateu a saudade no peito Doeu, eu choro e não teve jeito Bateu a saudade no peito Doeu, eu choro e não teve jeito Pequeno supermercado Em São Raimundo Nonato E Anísio de Abreu E Bonfim do Piauí Em nome de Raimundo Pindaíba Apoiando os irmãos do Piauí Um dia falei pros amigos Que jamais iria chorar Eu não correria um risco De um dia me apaixonar Eu sinto o que eu falei Eu sinto o que eu falei Foi tudo da boca da fora Estou amando demais Chorando porque foi embora Estou amando demais Chorando porque foi embora Bateu a saudade no peito Doeu, eu choro e não teve jeito Bateu a saudade no peito Doeu, eu choro e não teve jeito Um alô para todos os irmãos Dos irmãos do Piauí E sobrinhos Aquele abraço Filmar Produções e Eventos Alô João Bené Alô João Bené Lá no Ponto Chico em São Raimundo Nonato Um abraço dos irmãos do Piauí Os irmãos do Piauí Os caras do chapéu Nós não quer compromisso De jeito nenhum Nós só quer namorar Isso é coisa comum Se falar em casamento Coração faz tum tum Namorar, nós namora Mas casar um um Namorar, nós namora Mas casar um um Nós só quer namorar Empurra com a barriga Se alguém fala de nós Pode falar não, não, não Não pensa em me amarrar Em momento algum Namorar, nós namora Mas casar um um Namorar, nós namora Mas casar um 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 Alô Cleidinha Alô Cleidinha Alô com a Luciana Um abraço dos irmãos do Piauí Nós só quer namorar Nós só quer namorar Em casamento Em casamento é tensão E vai balada e dançar Mas vem com o coração Casar e depois separar É um chute no bumbum Nós só quer namorar Mas casar um 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 Nós só quer namorar Mas casar um um Filmar Produções e eventos Um abraço dos irmãos do Piauí Os irmãos do Piauí Os caras do Piauí Eu tô sofrendo e a dor é de lascar Quem eu amo foi embora Jura que não vai voltar Eu tô sofrendo e a dor é de lascar Quem eu amo foi embora Jura que não vai voltar Tão grande é a tristeza Em maior a solidão Gigante é a saudade Dentro do meu coração Tão grande é a tristeza Em maior a solidão Gigante é a saudade Dentro do meu coração Eu tô sofrendo e a dor é de lascar Quem eu amo foi embora Jura que não vai voltar Eu tô sofrendo e a dor é de lascar Quem eu amo foi embora Jura que não vai voltar Jura que não vai voltar Eu tô sofrendo e a dor é de lascar Eu tô sofrendo e a dor é de lascar Quem eu amo foi embora Jura que não vai voltar Tão grande é a tristeza Bem maior a tristeza Bem maior a solidão Eu tô sofrendo e a dor é de lascar Eu tô sofrendo e a dor é de lascar Quem eu amo foi embora Jura que não vai voltar Eu tô sofrendo e a dor é de lascar Eu tô sofrendo e a dor é de lascar Eu tô sofrendo e a dor é de lascar Gigante é a dor é de lascar Eu tô sofrendo e a dor é de lascar Quem eu amo foi embora Jura que não vai voltar Posso sofrendo e a dor é de lascar Quem eu amo foi embora Zura que não vai voltar JeERGLE Bendilitvo Nered É Brasil Distribuidora em Pompim do Piauí, Organização Jurado Um abraço dos irmãos do Piauí Os irmãos do Piauí, os caras do chapéu Piso o pé no estrelho, amor, meu cavalo estremeceu Piso o pé no estrelho, amor, meu cavalo estremeceu Fica chorando, ai quem fica, ai meu Deus, quem vai embora sou eu Fica chorando, ai quem fica, ai meu Deus, quem vai embora sou eu Me leva, meu Deus, me leva, amor, pra terra onde eu nasci Me leva, meu bem, me leva, amor, pra terra onde eu nasci Quero esquecer, mas não posso, ai meu Deus, das moças do Piauí Quero esquecer, mas não posso, ai meu Deus, das moças do Piauí Pequeno supermercado em Sorraivo no Nonato, em Anísio de Abreu e Bonfim do Piauí Em nome de Raimundo Piauí Não sei se é minha sina, amor, não sei se é minha sina, amor, não sei se é minha sorte Tente esquecer, mas não posso, ai meu Deus, das moças do Piauí Tente esquecer, mas não posso, ai meu Deus, das moças do Piauí Não te dou meu coração, amor, porque eu não posso tirar Não te dou meu coração, amor, porque eu não posso tirar Se eu tirar, eu sei que morra, ai meu Deus, se eu morrer eu não posso te amar Se eu tirar, eu sei que morra, ai meu Deus, se eu morrer eu não posso te amar Viu, mar, produções e eventos Se eu tirar, eu sei que morra, ai meu Deus, se eu tirar Se eu tirar, eu sei que morra, ai meu Deus, se eu tirar Se eu tirar, eu sei que morra, ai meu Deus, se eu tirar Se eu tirar, eu sei que morra, ai meu Deus, se eu tirar Eu sei que morra, ai meu Deus, se eu tirar, eu sei que morra, ai meu Deus, se eu tirar, eu sei que morra, ai meu Deus, se eu tirar, eu sei que morra, ai meu Deus, se eu tirar, eu sei que morra, ai meu Deus, se eu tirar, eu sei que morra, ai meu Deus, 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 eu Obrigado. 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 Obrigado.